Uma mordida que pode matar e também esmagar ossos. Essa é a principal arma de um dos predadores mais incríveis de toda a África. As mandíbulas da hiena malhada desenvolveram músculos colossais para serem capazes de produzir uma grande força em uma seção específica de sua dentição, os molares e pré-molares. Com a capacidade de exercer mais de 1.100 PSI, as hienas malhadas podem quebrar ossos abertos com quase 100 centímetros de diâmetro. Isso permite que as hienas acessem a medula rica em nutrientes, que é inaceitável para a maioria dos outros animais. Mesmo com essa poderosa mordida, para caçar grandes animais, é necessário muito mais do que isso. Mas as hienas têm algo a mais. O trabalho em equipe. E é por isso que as hienas são temidas até mesmo por grandes animais. Essas caçadoras, quando estão agrupadas em dezenas, podem matar várias espécies. Até mesmo rinocerontes doentes ou velhos podem cair diante dessas caçadoras. Animais como zebras, guinus e até búfalos também são caçados. Diversas imagens incríveis mostram hienas atacando esses animais, correndo atrás até eles cansarem e aplicando diversas mordidas até eles caírem. Hienas, apesar de não parecerem, são bastante inteligentes e conseguem estabelecer estratégias bem eficazes em suas caçadas com cada membro. Com tudo isso, elas se transformaram em uma das caçadoras mais eficazes de toda a África selvagem. E até mesmo os leões as odeiam. E aí Obrigado.